Qual o impacto eleitoral no preço dos ativos no mercado financeiro? Todo ano de eleição é a mesma coisa e todo investidor se pergunta o que pode acontecer no mercado este ano? Essa é uma pergunta muito recorrente entre os clientes, especialmente em anos de eleições gerais. Antes de abordar o tema eleitoral, vale refletirmos um pouco sobre os diferentes ativos financeiros e seus respectivos preços. No mercado de capitais existem inumeráveis instrumentos distintos de investimentos e cada um possui uma precificação específica. Para a nossa análise, vamos focar em três, na taxa de câmbio, nos títulos públicos e na bolsa de valores. Para a taxa de câmbio vamos considerar a paridade entre o dólar e o real. Diversos fatores podem influenciar a direção de nossa moeda contra o dólar, mas hoje vamos focar em um dos principais, o risco-país. Risco-país é simples, ele olha para a situação do país. Quanto pior estiver a situação econômica e política, maior o seu risco. Simples assim. Mas o que isso significa na prática? Em períodos em que o Brasil é visto como o mais arriscado, menos dólares entram na nossa economia. E essa escassez faz seu valor subir e o real se desvalorizar. Títulos públicos são uma forma do Tesouro Nacional captar recursos. Em períodos de mais risco, os investidores só aceitam emprestar recursos para o Tesouro se a remuneração for maior. Com isso, os títulos públicos que já existem em circulação se desvalorizam. Imagine um investidor que comprou um título do Tesouro Nacional que tem uma rentabilidade de 10% ao ano. Algum tempo depois da compra, o mesmo Tesouro emite esse título a uma taxa de 12% ao ano. O investidor comprou a 10% e o seu título se desvalorizar. Já a Bolsa de Valores é um mercado organizado, onde é possível negociar ações das principais companhias nacionais. Se as perspectivas de lucro das companhias ou o ambiente econômico brasileiro melhoram, a tendência é que essas empresas ganham mais valor. Quando as empresas ganham valor, a Bolsa de Valores sobe. Tendo em vista esses mecanismos que explicam a valorização ou desvalorização de três conjuntos de preço, podemos retomar a pergunta inicial. Partimos da premissa de que qualquer eleição, invariavelmente, traz incertezas e perspectivas de mudança no arca-bolso legal e econômico. Se tais mudanças forem compreendidas como negativas, certamente teremos um risco país maior, o que leva a uma desvalorização do real. O Tesouro Nacional só conseguirá empréstimo com taxas de juros mais altas, o que também desvaloriza os títulos públicos em circulação. Não obstante, os investidores vão preferir não comprar ações, o que também desvaloriza a Bolsa. Percebe como esse ciclo funciona? Se tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários. O ponto central e mais problemático da dinâmica eleitoral diz menos a respeito da disputa política em si e mais da institucionalidade, ou falta de, do país. Países como o Brasil ainda são jovens do ponto de vista de arcabouços de Estado suprapartidários. Por esse motivo, as eleições ganham um peso muito grande e, como consequência, as perspectivas são mais voláteis. Isso se reflete nos ativos financeiros. Contar com um especialista de mercado que conheça a fundo seus interesses é sempre importante e ainda mais mandatório em anos de eleições. Se você gostou desse conteúdo, curta e comente aqui sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!